Fala galera, quem fala aqui é o Dr. Marcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do FC aqui no Brasil. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, continue nos acompanhando. Deem o like de vocês se vocês tiverem gostado dos nossos vídeos e nos sigam que a gente vai estar passando semanalmente notícias, informações para vocês sobre atividade física, medicina desportiva, saúde, bem-estar, nutrição desportiva e todos os assuntos relacionados a essa área. E o nosso assunto de hoje é sobre suplementação. Será que realmente todo praticante de atividade física precisa de uma suplementação ou uma boa alimentação é suficiente? Do meu ponto de vista, como o nome já diz, suplementação. O que significa? É para suplementar a sua dieta. Quando a gente tem uma dieta adequada, quando a gente tem uma boa dieta, para a grande maioria dos praticantes de atividade física é o suficiente. O que acontece é que existem muitos erros no que a gente chama de fuel time, por exemplo. Do momento que você vai se alimentar, o que você deve se alimentar pré e pós. Mas por que a suplementação é tão usada? A gente vai explicar um pouco aqui também. Óbvio que no nosso mundo atual, nos dias de hoje, com o aumento da demanda de atividade física, é muito difícil alguém conseguir, na correria do dia a dia, com o que a gente tem de disponibilidade, ter uma ótima alimentação. Essa que é a grande questão, esse que é o grande desafio. Então, se você tiver uma ótima alimentação, talvez isso fosse o suficiente. Mas, dificilmente alguém consegue ter uma ótima alimentação. E quando você pratica atividade física, você tem que entender que a tua demanda aumenta. Então, você tem mais lesão muscular, você tem mais dano muscular, você está expondo o teu corpo a uma carga que o não praticante não tem. Quais que seriam as vantagens e desvantagens de cada um? Primeiro, na alimentação, óbvio que é uma coisa mais natural para quem tem uma boa alimentação, é um hábito. Então, eu acho isso muito interessante que você pratique isso em casa. Então, quando você quer uma liberação de alimentos, de macro e micronutrientes, por um período mais longo, a alimentação vai ser superior à suplementação. Então, se você quer, por exemplo, estar dando proteína, pós-treinamento, ao longo do dia, a alimentação vai ser melhor, porque você tem que fazer a digestão, você tem uma velocidade mais lenta de absorção, porém, você vai estar liberando isso por mais tempo para essa pessoa, para esse praticante de atividade física. Em que momento a suplementação ia ser melhor? A suplementação realmente tem sua indicação e tem algumas vantagens, algumas facilidades em relação à alimentação. Primeiro, quando você toma um suplemento, você sabe exatamente a quantidade daquele nutriente que você precisa, que você está ingerindo. Então, quando eu tomo um scoop de whey protein, por exemplo, uma proteína, eu consigo, naquela dose, saber exatamente quantas gramas de proteína eu estou ingerindo. Quando você come um filé de frango, um ovo, um bife, por mais que você pese, isso é um macronutriente que você vai digerir, não significa que aquele peso seja o peso que você está ingerindo de proteína. Então, fica muito mais difícil para você quantificar exatamente a real dose. Então, isso seria uma vantagem do suplemento. Outra vantagem do suplemento em relação à alimentação, seria a velocidade de absorção, como a gente falou. Então, quando você toma um suplemento, a sua absorção é muito rápida. Então, nos momentos, por exemplo, pré-treino, onde você quer uma absorção rápida, onde você não quer que você esteja com o seu estômago cheio, porque você vai praticar atividade física, o suplemento tem uma vantagem em relação à alimentação, porque ele vai te dar uma absorção muito mais rápida do nutriente que você precisa para aquele momento. Outro momento também é o pós, porque eu consigo uma absorção rápida. Muitas das vezes, pela redistribuição sanguínea, você termina a atividade física sem fome. Quantos de vocês, quando fazem uma atividade física de alta intensidade, logo após, você não tem fome? E aí você é um momento em que você precisa de um aporte maior de nutriente e, para isso, o suplemento também seria ótimo, porque você consegue tomar alguma coisa líquida, num volume muito menor e vai te dar o mesmo resultado que você quer na alimentação. E a última vantagem do suplemento em relação à alimentação é a praticidade. Isso é óbvio. Então, eu consigo, de uma maneira muito fácil, por exemplo, dar o exemplo aqui do Whey Protein, como a gente já falou, eu conseguir, num copo, botar ali o meu pó, botar água e tomar a dose necessária de proteína em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer hora do dia, de uma maneira bem rápida, bem fácil e bem prática. Então, isso também é uma vantagem dos suplementos em relação à alimentação. Mas, como a gente disse aqui desde o início, ela suplementa. Você não deve fazer do suplemento a sua alimentação, porque a alimentação tem que ser feita por nutrientes, enfim, de uma outra maneira. Então, os suplementos têm suas vantagens, têm suas indicações, como uma boa alimentação também, que tem que ser a base da sua pirâmide. E aí, a gente vai estar falando sobre o que é o melhor de suplemento em cada momento, para cada tipo de atividade física e a gente vai estar falando mais disso aqui no canal. Então, para vocês que assistiram esse vídeo de hoje, deixem seus comentários, deixem seus likes e vamos estar aí interagindo com vocês na medida do possível. E até a próxima semana. Espero todos vocês lá. Tchau. 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 Tchau.